E pelas Olimpíadas de Paris, o Brasil vai ter mais um representante e provavelmente um representante de peso. Trata-se simplesmente de Gabriel Medina, simplesmente multicampeão de surf e um dos expoentes desse esporte no Brasil, vai disputar as Olimpíadas depois de conquistar uma vaga extra. Ele que estava disputando o torneio em Porto Rico e conseguiu essa vaga extra para o Brasil, que terá três representantes no surf masculino e três representantes no surf feminino. Informou ao Grupo Marajoara Arthur Souza.